Vamos à questão de número 3 da página 14 da apostila, uma questão bem bonita. Ele fala o seguinte, sendo a mais b igual a 135 graus e a tangente de b igual a 2, determine o valor da secante ao quadrado de a. Essa questão é muito bonita, ela tem várias formas de resolução, mas a forma que achei mais interessante foi o seguinte. Vamos à tangente, à soma da soma. A tangente da soma, ou fórmula normalmente falada de tangente da soma dos arcos, consiste no seguinte, tangente de a mais ou menos, vamos dar a fórmula genérica logo, b é igual a tangente de a mais ou menos tangente de b sobre 1 menos ou mais tangente de a vezes tangente de b. Perfeito? Vamos lá. a mais b igual a 135 graus, perfeito? Então, a gente pode deduzir o seguinte, tangente de a mais b, que é igual a tangente de a mais tangente de b sobre 1 menos tangente de a vezes tangente de b é igual a tangente de 135 graus, pois a mais b é igual a 135 graus. E a tangente de 135 graus, a gente sabe que no círculo trigonométrico, ela vai ser equivalente à tangente de 45 graus, só que com o sinal negativo. As tangentes assumem sinais positivos para os quadrantes ímpares e sinais negativos para os quadrantes pares. Portanto, a tangente de 135 graus é mais zero que menos a tangente de 45. E a tangente de 45 graus, a gente sabe que é 1. Então, a tangente de 135 vai ser menos 1. Portanto, menos 1 é igual a tangente de a mais tangente de b sobre 1 menos tangente de a vezes a tangente de b. Dando continuidade a essa questão, nós temos o seguinte, menos 1 que multiplica 1 menos tangente de a vezes tangente de b é igual a tangente de a mais tangente de b. Veja só. Dito isso, nós temos menos 1 multiplicando vai ser menos 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes menos tangente de a vezes tangente de b vai ser mais tangente de a vezes tangente de b. Isso é equivalente a tangente de a mais tangente de b. Perfeito. Dando continuidade, a soma dos valores não altera o resultado. Então, a gente coloca a soma, não, a ordem dos fatores não altera o resultado. Tangente de a vezes tangente de b menos 1 é igual a tangente de a mais tangente de b. É agora que vem a sacada, porque a tangente de b dá na questão. Portanto, a gente substituirá valores. Tangente de a vezes 2 menos 1 é igual a tangente de a mais 2. Perfeito? E agora, passamos a tangente de a para cá negativo, então vai ser 2 vezes a tangente de a menos a tangente de a é igual a, passando menos 1 para cá positivo, igual a 2 mais 1. Deixa eu botar 2 mais 1 para vocês entenderem primeiro, para vocês não ficarem confusos logo no 3. Mas como 1 vai passar para cá positivo, vai ficar 2 mais 1. Passei isso para cá negativo e isso para cá positivo, troquei os sinais. Isso aqui vai dar tangente de a é igual a 3. A gente já sabe o valor da tangente de a, certo? Só que ele quer o quê, Pedro? Ele quer a secante ao quadrado de a. Da relação fundamental, nós teremos o seguinte, seno ao quadrado de a mais coseno ao quadrado de a é igual a 1. Dividindo todo mundo pelo coseno ao quadrado, nós temos seno ao quadrado de a sobre coseno ao quadrado de a mais coseno ao quadrado de a sobre coseno ao quadrado de a é igual a 1 sobre coseno ao quadrado de a. Seno ao quadrado sobre coseno ao quadrado tangente ao quadrado. coseno ao quadrado sobre coseno ao quadrado mais 1. 1 sobre coseno ao quadrado é igual a secante ao quadrado. Portanto, secante ao quadrado de A é igual a tangente ao quadrado de A mais 1. Se a gente tem o valor da tangente de A, que é o valor da secante, se a gente elevar ao quadrado, nós teremos tangente ao quadrado de A é igual a 9, elevando ao quadrado de dois lados. Se tangente de A é igual a 3, tangente ao quadrado é igual a 9, perfeito? Se tangente ao quadrado é igual a 9 e a secante ao quadrado, que é o que ele quer na questão, nada mais é do que 1 mais tangente ao quadrado, Então, a secante ao quadrado vai ser igual a 1 mais 9. Logo, a secante ao quadrado é igual a 10. Gabarito, letra A de aprovação. Questão muito bonita e interessante. Tem várias formas de resolver essa questão. Eu já tinha feito ela de outra forma, através da soma dos arcos de seno e de cosseno. Mas deu uma resolução maior e mais chatinha. Essa resolução aqui foi a mais simples que eu consegui achar. Tchau, tchau.